Só um, mano, você já saiu dois. Não, eu não. Não tem uma. Essa é a primeira. Segunda parte, segunda jogo, segunda jogo. Talvez nós deixemos eles ganharem agora, porque nós estamos cansados de ganhar. Talvez a gente deixe eles ganharem, porque a gente já ganhou 85 na camisa, 86 começamos a ganhar uma agora. Está filmado aquelas bolas, que nem ruim, chacalho, papai. Só para jogar é difícil, não vai poder jogar na face. Sobe. Está na escura, vai. Vai jogar. Vai. Vai, vai assim, cara. Essa agora, essa caçada. Oi. Agora é assim. Aí já é, não é assim. Você quer sempre digitar as regras. Só você. Depois o cara perde o 85 no meio, tem problema, né? Não consegui dar 85 no meio. Não, vai dar, foi massa, hein? Não, eu falei, vou bater a 15 na cabeça. E foi, não foi, não foi? Só que ele no pé, deve jogar na face. Vai, seus filhos. Não, não é? Não, não é? Não, não. Não, não. Não, não. na hora. Tem um coach ali. Chama no Instagram. Os caras só jogam na retraída. Pera, mostra lá como é que faz. Let's go, baby. E a 13 batendo na 15 caindo bonito. Vou até lá filmar, ó. Quase, my brother. Aí, ó. Eu enchei de querer tirar o negócio. Cadê o personagem? Blanca. Tá muito, tá muito, tá muito, tá muito. Tá não, pai. Pode ser 20x, hein? Pode ser 20x. 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 O que você prefere? 5x ou 7x? Vamos lá. Vamos lá. Você tá esquerdoleando o meio, tá aí? Porra, pai. Desjogou, desjogou. Tá bom. Deixa o bolão ali, ó. Aqui, pai. No 10x. O bolão sobrar lá em cima. Ou na 12x. Onde você quiser, ó. Na 12x também, ó. Onde você quiser. Diretamente de Manaus. Que que os cara tá o quê? Batendo cabeça pra jogar. Tem um coach ali em Sinuta. Made in Ceará. Made in Ceará. Lá vai aqui o Pedra. Made in Ceará. Made in Ceará. Made in Ceará. Made in Ceará. Mas você não tá mirando também, Pedra. Você já tá chegando e... Um ruizão hoje, hein, rapazinha. Pedra, você tá meio, ó... O negócio é? Não, não, não. Não. Não, não, não. O que é isso? É legal. Se eu, você pode, você tá gravando? No YouTube. Tem um canal no YouTube. Não, não. É legal, cara. Aí, seu canal é do quê? É entretenimento. É, grava tudo. É, de tudo, canal. Aí, jogou legal, cara. O que você quiser, eu acho. No 10, aqui na 10. 14. Ronaldinho, Ronaldinho. Tchudo, Ronaldinho. Na rede, pelo lado de fora. Calma, foi só uma jogadinha, hein, rápida. Só uma. Eu acho que a 3 não veio. A 7, cara. E a 3, a 5. Mata as bolas. Mata as bolas. Mata as bolas. Tá masgando. Matou ainda? E eu gosto de bombar os caras aqui. Ó, bem que bola, bem jogada, velho. E ela é bem matada, mas sim. No carrinho é bem jogada. Oxi, que diabos que ficou. Chul, nossa, não passou. Ai! Me matou. Mas foi chul. Tá ligado na mulher. Consegue? 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 Mentira. Filma essa jogada aí, diz ele que vai fazer um trifone. E não fez? Na hora daquela boca lá, vai quem, velho? Hã? Na boca lá, é nossa. Ali é nossa. Ele vai jogar 14 lá, igual assim, pai. Você tem, mano. Você tem. Você tem. Naquela hora, você é a 13, vai bater o outro dia. Aí, que beleza. Aí, ó. Mete. A 13, hein? Vai na 13. Aí, você fala na 13. Já dá. Ui! Você pegou? Pegou! Você se viu, né? Pegou! Aqui, ó. Tum, tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Não quer? Não quer agora? Tum, tum, tum. Tum, tum. Vai, não, vai? Aqui, ó. Me deu uma chance de respirar. Vai, só tá lá. Isso tá bom. Mas ela que sai, tava acompanhando a nossa. 14. 14. O balão tem que parar atrás da 10. Dá na 14. Isso. Pra ela cair ou ficar na boca? Devagarzinho. Ela sabe como que é. O parceiro desse fica fácil de jogar. Um parceiro desse fica fácil. Mesmo não matando, ainda fica arrumadinho. Não, 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 cara. O flybote deu um prego. Não, agora tem que fazer um... 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 O cara falou pra mim lá no treino de break, pera, você joga assim, o pai 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 joga apostado, não é, porque ela jogava apostado no cabrito, é evidente mesmo, ai, sai matando, você não quer dar prego, não, é, tá bem, quer jogar? Aí, pegou na mão primeiro, pegou na mão, foi direto na mão primeiro, 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 ó, vem aqui, ó, ganhamos, é, não tem o que fazer aí mesmo, acho que era por lá, mano, não, tá de boa, tá de boa, não, eu sabia que se pudesse errar, os caras... Pera, já erram? Parabéns pra ganhar, outros, vai, parece que eu tinha 1, se ela meter, ele tem que matar 15. Pedra, é culpa de você, mano, mas perdeu. Tá, terceira bola pra agora, hein?! Má, tem, vem, a tenção.